Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional, e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. Acho importante que cada um de nós não fique meramente escutando palavras, mas que vá, ao mesmo tempo, experimentando realmente as coisas sobre o que vamos discorrendo. E também, as palavras devem exprimir a sua verdadeira significação, sem resistência da nossa parte. Em geral, ouvimos uma conferência e nos vamos sem termos experimentado diretamente o que se disse. E seria uma lástima se estivéssemos simplesmente escutando, sem experimentar. Mas se pudermos sentir realmente, como experiência, o que estamos ouvindo, é provável, então, que se realize aquela transformação essencial, tão evidentemente necessária, nessa época de crise mundial. Não creio em ideias, porque as ideias podem ser enfrentadas com outras ideias, resultando daí mera argumentação, refutação ou aceitação. Se estamos apenas a escutar ideias, a acumular novas formas de conhecimento, ou adquirir uma determinada capacidade técnica, estamos, com efeito, cuidando de coisas sem nenhuma eficácia para enfrentar a vida. O que é necessário, a meu ver, é que sejamos capazes de viver nesse mundo insano e confuso, com confiança, com clareza e simplicidade, enfrentando a vida tal como se nos apresenta, sem nenhum pensamento relativo ao amanhã. Isto é dificílimo, pois nós, em geral, vivemos num mundo de ideias, e as ideias são conhecimento, experiência e tradição. As ideias nos são sumamente importantes, nos guiando a vida, nos moldando o pensar e a ação futura. E, por isso, nunca vivemos uma vida completa, porque o passado está sempre a projetar sobre nós a sua sombra. Ora, sem dúvida, o importante não é que se opere uma mudança, em que seja continuado, sob forma diferente, o que já existe. Mas, sim, que se opere uma revolução total do nosso pensar, o que significa que devemos abandonar as coisas que conhecemos para ficarmos em um estado de correspondência com o desconhecido. A mim, me parece, quase todos nos achamos numa confusão extrema, porque estamos rodeados de tantas ideias novas, tantas influências, tantos instrutores a nos dizerem o que devemos fazer, o padrão de vida, a filosofia, a doutrina que devemos seguir. Ou, quando tudo isso não produz os resultados desejados, retornamos ao velho, ao tradicional. Dentre essa multidão de influências e ideias contraditórias e confusas, somos forçados a escolher e seguir o que pensamos ser a verdade. Mas, na própria ação de seguirmos o que consideramos ser a verdade, há também confusão. Se considerarmos as nossas vidas com muita atenção e seriedade, veremos que estamos confusos. Acho muito importante começarmos daí, e não que busquemos a claridade. A mente confusa não pode achar a claridade, porque tudo o que ela encontrar será também confuso. Afinal, eu e vocês estamos interessados em descobrir o que é verdadeiro, e esse descobrimento pode produzir uma revolução, uma libertação do nosso pensar no nosso ser. Mas não pode realizar-se esse descobrimento, essa libertação, enquanto não soubermos o que realmente somos, não o que desejamos ser, mas o que é. E nos é dificílimo, a maioria de nós, aceitar o que é, ver o que de fato somos, e desejamos modificar o que somos. E com esse desejo, com esse impulso, nos pomos a considerar o estado relativo ao que somos. Por isso, nunca vemos o que realmente somos. Penso ser esta a verdadeira base para a revolução ou o descobrimento do que é verdadeiro. Sabemos exatamente o que somos, conhecemos verdadeiramente o que é, sem nenhuma modificação, julgamento, nenhuma tentativa para alterá-lo ou mudá-lo. O que é não é um estado permanente, e sim um movimento constante, pois nunca somos os mesmos de momento em momento. E para se descobrir o que é verdadeiro, é essencial percebermos o que somos de momento em momento. É importante, pois, percebemos o que somos. Não acha? E se observarmos bem, veremos que somos entes humanos confusos. Somos infelizes. Estamos presos nas redes de inumeráveis crenças e experiências. Andamos sempre à procura de alguma autoridade, para que ela nos indique a direção correta, a ação correta, que nos levará à realização futura de alguma esperança, alguma felicidade, alguma tranquilidade. Se estamos confusos, a própria busca com o fim de acharmos a realidade, a verdade, a felicidade, a luz, só nos levará a uma confusão maior. Este é um evidente fato psicológico, não? Se minha mente está confusa, qualquer ação, qualquer decisão, qualquer livro, qualquer instrutor que eu siga, ou qualquer disciplina que imponha a mim mesmo, estará sempre dentro da esfera da confusão. Isto é dificílimo de aceitar, para a maioria de nós. me vejo confuso e digo, se eu encontrar o verdadeiro instrutor, o verdadeiro método, a verdadeira disciplina, se eu compreender, isso me ajudará a envolver, a crescer, a mudar, a transformar. A mente confusa, porém, qualquer que seja a sua ação, há de estar sempre confusa. Toda decisão que tomar, estará ainda na área da confusão. Sendo esse estado de confusão a realidade, o fato real, creio que não devemos meramente reconhecê-lo intelectual ou verbalmente, mas sim experimentar realmente o estado de confusão. E daí, prosseguimos observando o inteiro processo pelo qual a mente que está em confusão busca socorro. Afinal, esta é a razão porque a maioria de nós está aqui, não é verdade? Os mais de nós está aqui porque deseja ser ensinado, ou estimulado, ou para ver confirmada as suas próprias experiências pessoais. Queremos ser ajudados. Talvez outros mestres, outros livros, outros filósofos não tenham correspondido às nossas expectativas. E por isso, recorrem a uma nova pessoa. Mas essa mente que está buscando é ainda mesmo a mente confusa. e a mente que está confusa jamais pode compreender o que lhe põe à frente. Ela traduzirá tudo o que vê de acordo com as suas idiosincrasias, seu especial padrão de pensamento, ou suas próprias experiências. Portanto, é incapaz de ter a verdadeira percepção. que me seja permitido lembrar quanto é importante saber escutar. São incapazes as nossas mentes de escutar, porque estão sempre traduzindo, justificando, condenando, aceitando ou rejeitando alguma coisa. Ora, qualquer atividade de tal ordem não é escutar. Se observar a sua mente, o que espero que faça durante as palestras que vamos realizar aqui, verá o quanto é difícil escutar seus conhecimentos, suas experiências, seus preconceitos, suas apreensões, pelo que chama o padrão de vida americano, o seu medo do comunismo, etc. Tudo isso te está impedindo de escutar não só o que digo, mas também as coisas da vida. O que importa é que escute pela maneira correta, não só a mim, mas a todas as coisas, porque a vida é tudo e se acha num movimento constante. Se escuta parcialmente, com um determinado preconceito ou tendência, se escuta como capitalista, comunista, socialista ou membro de alguma religião, ou sabe Deus o que mais, então, evidentemente, só está escutando o que deseja escutar. E, portanto, não há libertação, não há compreensão do novo, o rompimento de todas as cadeias, a revolução completa, que se mostra tão essencial. Sem dúvida, só quando a mente se acha num estado de correspondência com o desconhecido, pode haver ação criadora da realidade. Entretanto, a mente, que está sempre presa no campo do desconhecido, não tem nenhuma possibilidade de se transformar, de operar a própria transformação e descobrir, assim, um novo significado da vida. Pergunta, como posso ter paz de espírito nesse mundo agitado? Krishnamurti, provavelmente, se queremos paz, é daquela qualidade que consiste numa fuga completa do mundo. E fugir é uma coisa que, em geral, sabemos fazer com muito êxito. Fugimos nos servindo do rádio, do dogma, da crença, da atividade. A completa absorção numa dada atividade nos dá o que pensamos é a paz. Mas isso, por certo, não é a paz. A paz não é o oposto da agitação. Mas, se em vez de procurar a paz, eu for capaz de compreender o que causa a agitação, se for capaz de compreender qual é o processo que faz nascer agitação em mim, nas minhas relações, nos meus valores e, portanto, na sociedade, se eu puder compreender todo o processo responsável pela agitação, então, me libertando dessa agitação, encontro a paz. Entretanto, procurar a paz sem compreender o processo total de mim mesmo, responsável pela agitação, daí só resulta uma ilusão. Eis porque as pessoas que meditam para terem paz, que leem e praticam vários exercícios e se deixam narcotizar para terem paz, estão, em verdade, buscando um estado de sono. O que traz a paz, a verdadeira tranquilidade e serenidade da mente é a compreensão do processo total de nós mesmos. e isso não significa buscar a paz, mas compreender o eu, com todas as suas ambições, sua inveja, sua avidez, sua ânsia de aquisição, sua violência. Compreender tudo isso é a função da meditação. Meditação isenta de condenação, de escolha, meditação que é percebimento no mais alto grau, observação sem senso de identificação. A paz para a maioria de nós é uma retirada, é entrar numa caverna cheia de escuridão ou nos agarrar a uma crença, um dogma, onde encontramos segurança. Mas isso não é a paz. Só vem a paz com a compreensão total de nós mesmos, que é autoconhecimento. E esse autoconhecimento não pode ser comprado. não precisa de nenhum livro, nenhuma igreja, nenhum sacerdote, nenhum analista. Pode observar o processo de você mesmo no espelho das suas relações com o seu patrão, com a sua família, com a sua sociedade. Se a mente está sempre muito atenta e vigilante, sem escolha, estamos então libertados da limitação do eu. E, portanto, temos a paz, a qual traz a segurança própria. 24 de maio de 1954. Como dizia na semana passada, essas palestras serão de tudo inúteis se não soubermos escutar. Vejo algumas pessoas tomando nota o que indica que não estão realmente escutando. Evidentemente, esses apontamentos são feitos para serem depois meditados. Acredito, porém, que se pudermos pensar, todos juntos, sobre os nossos múltiplos problemas, enquanto aqui estamos escutando, isso terá muito mais valor do que tomar notas ou comparar o que digo com aquilo que já se leu ou que já se ouviu dizer. Se sua mente está ocupada com tomar notas ou com comparar o que houve com outra coisa, não está realmente escutando, não acha? Não está experimentando diretamente o que se está dizendo. E acho que é muito importante experimentarmos essas coisas diretamente. Experimentar diretamente o que se diz não é compará-lo com o que se sabe. Se sabemos escutar, então o próprio ato de escutar, é uma forma de libertação. Se a coisa que se está dizendo é verdadeira e a escutarmos sem comparação, sem tomar notas, sem oposição ou resistência, então essa própria ação de escutar tem efeito libertador. É o começo da libertação. Portanto, põe em movimento um processo de libertação da mente, das coisas com que estamos onerados. assim, pois, em vez de tomar nota, de comparar o que se está dizendo com os livros que já leu, ou de rejeitar como oriental, e o excluir de sua mente, me deixe sugerir a você que escute com vigilante passividade, o que há é uma arte deveras difícil, e talvez, então, tenham essas palestras verdadeira utilidade. Não estamos a discutir uma filosofia ou um sistema de ideias, mas sim tentando descobrir e experimentar o modo de libertarmos a mente da sua própria alimentação, porque este, me parece, é o principal problema da nossa vida. nossos pensamentos, nossas atividades, nosso saber, nossas crenças religiosas, são muito insignificantes, muito limitadas. As ideias e as crenças podem ser, em si, de vital significação. nós as reduzimos, porém, as medidas da nossa mente, e uma vez que a mente, não importa de quem seja essa mente, uma vez que a mente é o centro do eu, do ego, ela é muito pequena e muito insignificante. Visto estarmos sendo atacados por uma série de crises, raciais e individuais, religiosas e econômicas, acho importantíssimo que sejamos capazes de enfrentar essas crises com a mente não limitada, não condicionada, não carregada de crenças religiosas, de dogmas, de conhecimentos prévios, etc. Por que, como poderão ser resolvidos os problemas respectivos, por uma mente pequena e estreita e limitada? E se alguma vez já pensamos nessas coisas, não se oferece a maioria de nós o problema de como libertar a mente de sua estreiteza, das suas limitações? Por certo, só uma mente que esteja livre é possível atacar esses problemas de maneira nova, compreendê-los de um modo inteiramente novo, porque todo problema, ainda que pareça velho, é sempre novo. Não há problema velho, só a mente é velha. e, por isso, quando se encontra com um problema novo, ela reduz o novo aos termos do velho. É possível, então, libertarmos a mente da sua própria pequenez, o que realmente significa libertá-la de sua atividade egocêntrica, de aquisição, automelhoramento, do impulso a nos tornarmos algo que seja grande, nobre, porque isso tudo indica um movimento do eu, do ego, não é verdade? E, enquanto perdurar esse movimento, ele continuará, necessariamente, a gerar uma atividade egocêntrica. E é possível ficarmos livres dessa atividade egocêntrica? Não te digo ou dirijo essa pergunta para, com ela, fazer um jogo intelectual, mas sim para investigar a questão, pois me parece ser este o mais importante problema da nossa vida. Reduzimos a religião a meros ritos, crenças, e nossos deuses e disciplinas não nos levam à realidade, mas tão somente à respeitabilidade. Nossos deuses não têm, com efeito, significação nenhuma, e a religião se converteu num simples conjunto de crenças e rituais, também sem significação. Sua influência é condicionadora como qualquer outra influência organizada. Não importa se comunista, cristã ou hinduísta, a influência do dogma, da crença, do ritual, é tirânica e limitante. Portanto, ela condiciona a mente, tornando-a limitada e trivial. Estamos sendo desafiados por problemas imensos e os enfrentamos com as nossas mentes condicionadas, com o que tomamos esses vastos problemas estúpidos e superficiais, multiplicando desse modo todos os nossos problemas. Não é muito importante que investiguemos, que compreendemos realmente e experimentemos por nós mesmos a maneira pela qual a mente possa ser libertada de todas as influências impostas pela religião? Porque a religião organizada, evidentemente, não conduz à realidade. Só pode surgir a realidade quando a mente é livre, quando a mente não está condicionada. E é possível não se pertencer a nenhum grupo ou organização religiosa, nenhuma igreja e investigar sozinho o que é verdadeiro? Sem dúvida. A religião, tal como a conhecemos, é um processo de hipocrisia. Desde pequenos, somos forçados a seguir um determinado padrão de pensamento e a mente crer no interesse de sua própria segurança, de sua própria proteção. Mas a religião é coisa inteiramente diferente disso, não é verdade? É um estado em que pode manifestar-se a realidade. Realidade, verdade, Deus ou o nome que preferir. Entretanto, quando a mente está condicionada dentro do molde da crença, pode ela ser livre alguma vez para receber aquilo que é verdadeiro? Não é religião aquele estado mental em que o conhecido não existe, podendo assim o desconhecido manifestar-se? Por que, afinal de contas, os nossos deuses são autoprojeções nossas? Criamos os nossos deuses, seguimos ideias e crenças, porque nos dão satisfação, conforto e consolação. Mas, sem dúvida nenhuma, nenhuma dessas coisas pode libertar a mente para descobrir a realidade. E é por isso que considero muito importante que nos despojemos de todos esses condicionamentos, não num gesto supremo, mas, justamente, no começo, e investiguemos se a mente pode permanecer não corrompida. Identicamente, acumulamos conhecimentos na esperança de que nossa pequenina mente será ampliada e sua superficialidade superada. Mercê da acumulação cada vez maior de erudição e saber. Mas, pode o saber libertar a mente da sua mesquinhez? Possuímos um vasto cabedal de saber, científico e a outros respeitos, e, contudo, nossas mentes continuam mesquinhas. Apenas utilizamos este saber para nossos propósitos mesquinhos e para nos destruirmos mutuamente. o saber, pois, se torna um obstáculo em vez de ser um processo libertador. Não devemos estar conscientes de tudo isso. Como somos influenciados pelo ambiente exterior, pelo saber e pela chamada religião? E há a possibilidade de nos libertarmos, afinal, dessas limitações e condições, dessas compulsões impostas por autodeterminação? De modo que a mente, não corrompida, e seja, portanto, capaz de enfrentar a vida de maneira nova, momento por momento? Me parece ser isso possível, desde que estejamos conscientes de todos esses problemas, sem impormos nenhuma reação e sem nos deixarmos enredar neles. Uma crença ou um dogma, afinal de contas, é um meio de autoproteção, não é verdade? Achamos que, se não tivéssemos nenhum dogma, nenhuma crença, estaríamos perdidos. Portanto, o dogma, a crença, tem a função de nos proteger contra aquela solidão, contra o temor. Multiplicamos crenças e dogmas para garantirmos a nossa segurança, nossa busca, pois não é da realidade, da verdade, mas de um meio de nos sentirmos satisfeitos e seguros. E não é importante que estejamos conscientes desse fato e simplesmente conscientes, sem lhe opormos reação? Não é importante que percebamos como a mente está sempre em busca de sua própria segurança na nacionalidade, nas crenças, nos ritos e, portanto, se fazendo mesquinha, estreita, limitada e criando problemas? Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com o Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os dois vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. e não se esqueça de se inscrever É. E? É. 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 É.